Se você dá um gasto de energia físico, você reduz o seu trabalho de gasto de energia dentro de casa. Gasto de energia físico, guiado, ela na guia, é muito maior do que o cachorro solto. Eu vou soltar, ela vai correr doidona, não sei o que. Não. A condução guiada, ela dá muito mais gasto de energia do que o cachorro solto. Por quê? O cachorro tem que se controlar, tem algo que tá atrelado a ele, ele tem que te olhar, ele não faz o que ele quer. Peraí, não tá tão fácil assim, não é só correr. Existem dois tipos de jogadores de futebol. Aquele que sai chutando tudo e aquele que pensa pra chutar. O cara que pensa, ele é muito mais efetivo. Diferente do outro que só chuta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o cachorro pensar. Quando se pensa, a efetividade aumenta. Até pro gasto de energia físico.